Você sabia que no livro de Gênesis tem um texto chamado Tabela das Nações? É o que vamos aprender neste vídeo. Seja bem-vindo no nosso canal. E se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha, seu likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário. Todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza. Vamos trabalhar. Vou começar lendo o último versículo do capítulo 10 do livro de Gênesis. O versículo número 32. São estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra, depois do dilúvio. Nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Já estudamos os nove primeiros capítulos do livro de Gênesis. E hoje vamos estudar o décimo capítulo. Todas as aulas anteriores estão aí no preliste. Bíblia capítulo por capítulo. E como eu disse, este capítulo vai tratar do surgimento das nações. Eu preparei alguns slides para facilitar o nosso aprendizado e vou deixá-los disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br Se você quiser baixar esse material, com certeza vai te ajudar no aprendizado. Vamos para o nosso primeiro slide. Eu vou expandir na tela para ficar bem didático o nosso aprendizado. Como nós já aprendemos nos vídeos anteriores, Noé tinha três filhos. Sem, Cam e Jafé. Destes três filhos vieram todas as nações. Por quê? Todas as pessoas que viviam antes do dilúvio morreram afogadas com as águas do dilúvio. E agora nós temos um novo começo, que é o assunto da aula de hoje. Como eu disse no início, tabela das nações. Vamos ver o segundo slide. Os filhos de Sem. Então Sem teve cinco filhos. Elão, Assur, Arfachade, Ludi e Aram. Todos estes dados estão no capítulo 10. Depois, como dever de casa, você deve ler o capítulo 10 inteirinho e você vai encontrar todos esses nomes. Você baixa esse material lá no nosso site e vai ticando, vai estudando, para ficar familiarizado com este assunto. Neste slide eu estou repetindo os cinco filhos de Sem e os descendentes de Aram. Os, Ul, Jeter e Mas. Pode até acontecer de você encontrar um nome um pouquinho diferente na Bíblia. Isso vai depender da tradução. Mas é sempre próximo disso daí. E temos também os descendentes de Arfachade. Salah, Eber, Peleje e Joktan. E os descendentes de Joktan. Almoda, Salef, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dica, Obau, Abimael, Sabá, Ofir, Avila e Jobab. Estes são os descendentes de Sem. Agora vamos para os descendentes de Cam. Cam teve quatro filhos. Puti, Cuxi, Mizrai e Canaã. E no texto sagrado você vai encontrar os descendentes de Cuxi, Mizrai e Canaã. De Puti não traz os descendentes. Vamos ver? Descendentes de Cuxi. Seba, Avila, Sabitá, Sabitecá, Nimrod e Ramá. Ramá gerou a Sabá e a Dedá. Vamos agora para os descendentes de Mizraio. Ludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patrocin, Casluim e Cafiturim. De Casluim vieram os Filisteus. Agora vamos para os descendentes de Canaã. Sidon, Eti, Jebuseus, Amorreus, Gigaseus, Eveus, Alqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus e Amateus. Agora vamos ver os descendentes de Jafé. Jafé teve sete filhos. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Tiras e Mezeque. E o texto sagrado só traz os descendentes de Gomer e Javan. Vamos ver? Gomer gerou Askenaz, Rifá e Togarma. E Jafã gerou Elisá, Tarsis, Kittim, Dodanim. Destes três filhos de Noé, como nós vimos, surgiram todas as nações. Eu coloquei para você um slide com mapa com todos esses descendentes e onde eles habitaram. É bem aproximado. Existem alguns descendentes que não dá para saber com exatidão. Mas é bem próximo este mapa. Dá uma olhadinha. Está vendo aí? Depois você baixa esse material lá no nosso site e você vai conferindo. Como eu disse lá no início, esse capítulo 10 é chamado de Tabela das Nações. Não se esqueça do dever de casa. Você deve baixar esse material no nosso site, no www.icp.com.br. Não tem custo. Só baixar e depois, lendo o capítulo 10 da Bíblia, você vai conferindo todos esses nomes. E na próxima aula, nós vamos ver o surgimento de algumas cidades. Nós vamos ver o surgimento da idolatria. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora. Forte abraço. E fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Forte abraço.